Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala sou o Emerson do canal Emerson Weasley Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje vou trazer pra vocês uma polêmica envolvendo a banda luxúria Mas antes de irmos ao vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal Deixasse seu like e ativasse as notificações E me seguindo lá no meu Instagram, Emerson Youtuber Pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo E aí, rapaziada, esses dias eu trouxe aqui no canal Que tinha um cantor em São Paulo se passando pela banda luxúria Era quando o Quimbarão estava no vocal Mas agora aconteceu de novo Mas agora com o Neto sendo vocalista Em São Paulo tem um cantor se passando pela banda luxúria Mas precisamente em Piracicaba O Neto LX deixa um recado explicando tudo pra vocês E gente, por incrível que pareça Isso é comum acontecer na música Vimos também que o Gaspazinho, quando estava no grande e grande sucesso Vários cantores se passavam pela banda Gaspazinho Não só em São Paulo, mas em outros grandes estados Tinha a banda que passava pela banda Gaspazinho Então, o Neto deixou um recado E eu vou deixar aqui agora mostrando pra vocês Então vamos lá ao recado do Neto LX Vai começar a luxúria! Aqui quem está falando é o Neto LX, vocalista da banda luxúria E dizer pra galera de Piracicaba em São Paulo Que não estaremos aí no sábado Se passa de um impostor que está aí nos imitando Nos falsificando Não estaremos aí em Piracicaba, viu galera? Sente falta, mas não procura Atitudes O Gordinho original é esse aqui, valeu! Pois é rapaziada, isso é uma falta de respeito aí com o artista Aí, por exemplo, a banda luxúria cobra 50 ou 30 mil pra fazer um show Um cara desses aí que vai lá fazer um show Vai cobrar 5 a 6 mil pra fazer um show Uma passadinha, porque nós sabemos que o original é Neto E eu duvido que ele vai ter um talento Que nem o Neto, ou o Coyote, ou o Cuyumbarão Isso eu acho que isso não vai acontecer Porque já começa errado Porque é uma réplica E réplica não é original E os caras são originais E os caras cantam demais E esses caras ficam se passando pelo luxúria E mandam só um recado Velho, pare de fazer isso Porque fica feio, né? Você se passando pela banda que não é E os fãs? Como é que os fãs ficam? Os fãs vão pro show Aí meio que acaba que os fãs começam a criticar a banda luxúria Ah, fui pra banda luxúria, não gostei E meio que os caras não foram pro show original Foram pra uma réplica aí Foram pro show de uma réplica Pensando que era original Então, velho, pare com isso Porque eu acho que isso fica feio Faça sua própria marca Deixe sua marca registrada E não fique copiando os outros Porque copiar é meio feio Então, esse foi o vídeo de hoje Só pra explicar a vocês O que aconteceu no final de semana E espero que vocês tenham gostado, velho Se gostou, por favor, dá aquele like Segue lá no meu Instagram Emerson Youtuber E ativa as notificações Para sempre você ser lembrado De quando eu vou postar vídeo Porque quase todos os dias Tá vindo um vídeo novo aqui no canal Quase todos os dias mesmo Então, é isso, rapaziada Falou